É pra bater no paredão É o DJ Fritas, tá pesado Mais uma Hoje vai dar bom, hoje vai rolar Tá na minha base, então vai tomar Safada da cafetina, tá descendo, deslizando É dentro do barraco que eu vou aceitando Vai cafetina Se joga ganho, desprego a sarra roça E passa pro grelhão da minha caca Vai cafetina Se joga ganho, desprego a sarra roça E passa pro grelhão da minha caca É pra bater no paredão Não diz de frita, está pesado Hoje vai dar bom, hoje vai rolar Tá na minha base, então vai tomar Safada da cafetina, tá descendo, deslizando É dentro do barraco que eu vou acertando Vai cafetina, se joga, querido, esprega, sarra-rossa e passa do grelhinho da minha caca Vai cafetina, se joga, querido, esprega, sarra-rossa e passa do grelhinho da minha caca Vai cafetina, se joga, querido, esprega, sarra-rossa e passa do grelhinho da minha caca É pra bater no paredão É o dia de frita, está pesado Mais uma